Olá, jovens, como vocês? Vocês estão bem? É carnaval, né? Então eu queria brincar com vocês um pouquinho, porque eu sei que tem gente que está esperando algum tipo de conteúdo e não pode ficar sem. Então, como eu não estou na live, eu estou numa transição, um milhão de janelas aqui, então se saem uns cliques muito dois, aí vocês não liguem. A gente vai fazer um crude com Flask, Marshmallow e SQL Alckmin hoje. Eu estava conversando com o James mais cedo e ele estava com umas dúvidas em relação a isso, então eu achei que seria o momento da gente fazer uma coisa, um crudezinho com Flask, bem basicão assim, mas usando os recursos e não tão básico assim, usando recursos que o Flask e as integrações dele oferecem para a gente poder trabalhar de uma maneira melhor e mais eficiente. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje e, bom, está aqui o apoia-se de sempre, queria agradecer a todo mundo que apoia, eu não coloquei, não tem slide, hoje é só código, então eu queria brincar um pouco com vocês. A primeira coisa que eu queria fazer é instalar as dependências desse projeto, né? Então, pipenv install flask, para a gente começar a brincar e aí a gente vai instalando as coisas conforme for precisando delas. Eu vou criar uma pasta aqui, mkdir, o nosso projeto chama crudezinho, depois ele vai estar lá no gate, se vocês quiserem o link vai estar aqui embaixo. Então, app, e dentro da pasta app eu quero criar um arquivo chamado dunderinit.py, eu vou fazer as coisas nesse arquivo porque eu acho mais prático de trabalhar com ele. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é from flask, import flask, e a gente vai chamar o nosso primeiro app aqui, e vai chamar de flask, ponto, dunder, dunder name. Beleza, se a gente chamar o flask e passar para ele, então a gente vai ter que exportar as variáveis de ambiente do flask. Eu vou colocar aqui como rodar esse projeto. E aí a primeira coisa que eu quero colocar aqui é um sh, para a gente começar a exportar as variáveis. Esse export, então flask, underline app, vai ser a pastinha que a gente definiu aqui, chamada app. E aí agora eu já posso, rodando esse comando, usar o CLI do flask. Então export, então eu vou dar um flask run. E aí ele já subiu aqui para a gente estar de pé, isso significa que está funcionando. Beleza, se a gente quiser testar isso, eu vou abrir um outro shell aqui, e vou dar um ppenv install menos d requests e ipdb, porque eu quero ter essas coisas para a gente poder ir fazendo testes esporádicos. Eu sei que a gente não tem nenhuma rota, mas o que eu queria mostrar para vocês e evidenciar isso é abrindo requests, indo lá chamando na porta que ele está ouvindo, que é a porta 5000, vocês conseguem ver aqui, e a gente vê o que acontece. Então, vamos lá. Então, ipython, então, from request import get, get, e a URL que a gente tem, que é http, dois pontos, barra, barra, local host, 2.5000. Beleza, 404 significa que ele retornou, só que ele não tem aqui. Show. Então, esse é o primeiro teste que eu queria fazer com vocês. Bom, aqui o Flask tem alguns outros modos, por exemplo, o que é o env, e eu vou colocar o modo de desenvolvimento, então, development. E outra coisa que eu quero fazer aqui é colocar o debug, então eu vou colocar aqui, debug igual true. Então, rodando essas coisinhas, a gente já tem o env confortável para desenvolver. Beleza, o que eu vou criar agora com vocês aqui? Agora eu vou criar um factor bem simples, nada demais. Então, para criar um factor no Flask, para a gente conseguir manter as coisas interdependentes e não tão ligadas, sabe, bem bruscamente agrupadas, a gente pode fazer isso. Então, para criar o factor, a gente faz def create underline app, não precisa passar nada para ele. O Flask, naquele lugar, ele já reconhece o factor, então está tudo mais fácil para a gente. E aqui a gente precisa retornar app, return app. Se a gente rodar agora, você vai ver que ele vai levantar o Flask do mesmo jeito que ele tinha feito. Beleza. A próxima coisa que eu quero fazer, como a gente vai fazer um CRUD, a gente tem que ligar isso aqui no banco de dados. Então, eu vou configurar o lugar onde ele vai ficar, o nosso banco de dados no sistema. Então, vamos lá. Então, app.config, e eu vou passar para ele a configuração aqui do SQLAlchemy. Então, SQLAlchemy, underline database, underline URI. E eu vou passar para ele um SQLite aqui simples. Então, SQLite, dois pontos, um, dois, três, quatro, TMP, por exemplo. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte, só para caber na tela. TMP barra, sei lá, CRUDZIN.DB. Então, está aqui no CRUDZIN.DB, ele já configurou para a gente o lugar onde o SQLAlchemy vai ficar aqui. Não necessariamente precisa estar aqui, ou você quem sabe. Você pode criar um post, alguma outra coisa. Eu vou manter nesse repositório, nesse lugar. Beleza. Dito isso, a gente já tem onde o banco vai ser criado, então eu já posso conectar ele com o banco de dados. Então, eu vou criar um outro arquivo aqui na home mesmo, do app, que vai se chamar model.py. Então, o que a gente vai colocar dentro desse modelo? Eu vou importar o Flask SQLAlchemy, só que eu não tenho esse plugin instalado. Então, a gente vai vir aqui, ppm install flask-sql-alchemy. Isso aí. E agora a gente vai ter um plugin para manipular as coisas e interagir com o banco de dados, para ficar mais simples. Beleza. Enquanto ele instala aqui, ele vai fazer todo esse trâmbito. Então, eu vou fazer aqui, from flask-sql-alchemy, import-sql-alchemy. Ele já instalou, porque ele autocompletou. E eu vou falar aqui, DB, meu database, é SQLAlchemy aqui. Aí eu tenho que instanciar ele aqui. E aí eu posso criar uma coisa que vem parte do factor, parte dessa coisa de configurar o projeto. Então, a gente pode criar um ponto configure aqui. E vamos receber o app, para a gente poder trabalhar com ele aqui. Beleza. Dentro daqui, a gente vai ter que criar uma classe, uma classe que representa o nosso modelo. Eu vou criar uma classe de livros, porque eu quero que essas coisas funcionem. Tipo, livro, autor, escritor, nome do livro. Só para a gente brincar com o crude mesmo e entender como é que funcionam esses recursos. Aqui ele deu algum erro. Ah, porque eu não tenho app. É vazio. Isso mesmo. Então, class. Eu vou criar uma classe chamada book. Que é uma classe de livro. E ela vai herdar de db.model. Que é o modelo do banco de dados. Dentro desse db aqui, eu vou criar algumas coisas simples. Como o id, eu vou criar um livro, que vai ser o nome do livro, para ficar mais simples. E escritor, também para ficar simples. Então, db.column. E esse colo é com C maiúsculo. Column. Db. E aí a coluna que a gente tem é uma coluna inteira. Então, integer. Só para não esquecer e digitar nada errado. Integer. Isso aí. E aí, ela vai ser a primary key do nosso projeto. E vai ser, vai receber true. Beleza. Todas as outras colunas, elas seguem essa mesma linha aqui. Então, db.column, db.column. A gente fecha. A única coisa que vai mudar aqui é o tipo que a gente vai definir aqui dentro do database. Nesse caso aqui, eu vou colocar como string. Então, db.string. E eu vou passar um valor para essa string. Por exemplo, eu posso colocar 255 caracteres. E aqui também, aqui embaixo, como não vai ter nada, não vai ser primário nem nada. Então, eu já tenho uma representação da tabela do livro. O que seria uma coisa simples de fazer. Só que para a gente linkar isso lá no banco, a gente vai ter que fazer a configuração aqui. A db.init.app traz para a gente a configuração. Ou seja, ele vai, quando a gente passar aqui para o Configure o App, ele vai linkar aqui dentro. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é app.db.recebe db. Só para a gente ter alguma coisa para chamar lá na rota para ficar mais simples. Beleza. A gente criou aqui uma configuração. Agora, a gente tem que chamar a configuração no init. Feito o Factor. Então, from.model, por exemplo, import configure. Eu vou importar isso aqui como as config db. Só para ficar mais óbvio o que a gente está configurando aqui. Então, config db.recebe app. Agora, ele já inicializou isso aqui, quando a gente chamar. Ele vai inicializar e vai passar uma variável db aqui para dentro que a gente consegue manipular e brincar com a session de uma maneira geral. Beleza. O que a gente pode fazer agora para ficar mais interessante? A gente pode criar a migração disso aqui. Então, from.flask. Aí você vai falar, pô, a gente só tem o SQLAlcemy. Então, a gente pode ter uma ferramenta para facilitar a migração, que é o flask.migrate. E aí agora a gente pode criar a migração do banco de dados da maneira mais simples, rápida e ótima possível. Então, from.flask, underline, não SQLAlcemy, mas migrate. Migrate. Import. Migrate. E aqui a migração, ele pede que a gente configure o banco antes e a gente pode passar para ela o app e o db e o diretório. Eu vou passar primeiro o app, que é o app que a gente criou. O segundo é o app.db, que é o database dele. E nada mais precisa ser feito. Agora, a partir disso, a gente consegue fazer a migração de uma maneira geral. Deixa eu ver se está enquadrado isso aqui. Está enquadrado. Então, beleza. É porque eu perco a referência fora da live. Então, vamos lá. A gente pode chamar o flask agora, que é aquele CLI que a gente tinha. Ele ganhou um atributo chamado db. Então, aqui a gente consegue fazer a migração. Então, vamos startar a migração. db init. SQLAlcemy não tem a tabela column. O que eu escrevi de errado? Eu escrevi... Ah, eu escrevi com dois L's. Por que eu fiz isso? MN. É isso aqui. Isso aqui. Beleza. Vamos ver se agora vai dar certo. Beleza. Ele criou um diretório com as migrações e tudo mais. Se a gente quiser vir aqui e olhar, ele criou uma pastinha migration. Não tem nenhuma versão aqui. Ele tem um arquivo... Arquivos de configuração do Alembic, que é quem faz as migrações do SQLAlcemy, que é o RM que a gente está usando. Para a gente iniciar as migrações, a gente coloca o migrate. E agora ele criou para a gente aqui uma versão, que é a primeira versão, que está aqui. Ele criou a nossa tabela. Deixa eu dar um black aqui para ficar mais bonitinho de ler. Então, ele criou o nosso livro, a coluna, as colunas e a primary key. E se a gente quiser fazer um downgrade, ele vai dropar o banco. Beleza. Então, até então, a gente já conseguiu fazer a migração. Se a gente quiser fazer um upgrade agora, por exemplo, upgrade, ele vai colocar essas coisas no banco. Ou seja, ele já jogou lá. Ele está falando dessa variável aqui, do SQLAlcemy, que é uma variável que está deprecated. Então, a gente pode vir aqui, app.config, e falar para o Flask não usar ela. A gente pode colocar um trackModifications como falso. Para ele parar de dar esse erro toda vez que eu der um upgrade. Agora ele fez certinho no transactional DDL. Beleza. A gente fez a migração, a gente conseguiu extrair o modelo. Uma coisa que eu quero fazer com vocês, que é um pouco diferente, é fazer a serialização desse modelo para a gente conseguir integrar isso de maneira mais fácil no retorno das rotas. Então, a gente pode fazer um serializer. Então, eu vou vir aqui, dentro desse app mesmo, eu vou criar um new file e eu vou chamar ele de serializer.py. Então, a gente criou um serializer aqui dentro. Para fazer o serializer, a gente precisa de uma outra lib externa, que é o marshmallow. Então, quando a gente importar aqui, a gente pode importar o Flask Marshmallow, isso aqui. E agora, a gente tem mais uma libzinha a mais, que ajuda a gente a trabalhar aqui dentro. Então, from Flask Marshmallow import a Marshmallow. E a gente tem já essa classezinha aqui, que a galera costuma chamar de MA. A gente não vai passar o app, porque a gente vai se prender ao esquema do configure. Então, def, configure, recebe app. MA.initApp, recebe app. E a gente vai criar um esquema que a gente consegue serializar e deserializar esse livro. Então, eu vou criar uma classe de novo, do mesmo jeito que a gente tinha lá no model, e ela vai chamar bulkSchema. Que aí a gente pode trazer do MA.modelschema. E aí, por enquanto, eu não vou colocar nada aqui dentro, mas para vocês entenderem, isso aqui é o que faz o nosso objeto, que é um JSON que vem da rota, ser retornado como um objeto no banco. Então, é para simplificar os tipos intercambiáveis para a gente ter menos problemas lá na frente. Então, aqui dentro eu tenho que criar uma class, que é uma class meta. Meta. E a gente cria o model, e esse model vai ser o bulk que a gente tem aqui. Só que você vai falar, bom, não tem o bulk, então a gente importa. Então, from.model, import, bulk. Agora, a gente tem que configurar o serializer aqui. Então, eu vou fazer um import parecido com esse, só que eu vou importar de serializer, import, configure. Então, configure o Marshmallow, por exemplo. Então, a gente vem aqui e configura o Marshmallow com o app que a gente tem. Então, a gente iniciou, a gente configurou o app, a gente configurou o SQLAlchemy aqui, a gente configurou o banco e o serializer, e aqui a gente entregou uma migração. Beleza. Eu acho que com isso, a gente já consegue trabalhar bem legal. Por exemplo, se a gente der um flask run, ele ainda não tem nenhuma rota, mas a gente conseguiu fazer um trabalho razoável aqui. O que eu quero fazer agora com vocês? Eu quero criar uma blueprint para a gente tentar manipular isso aqui. Então, eu vou criar, vou chamar de books. Books.py E agora aqui a gente consegue brincar de programar de verdade, porque a gente criou coisas, né, como o serializador, o modelo do banco de dados. Então, aqui a gente vai fazer a lógica da nossa aplicação mesmo. Então, from flask, import blueprints. Então, eu vou criar aqui uma blueprint, blueprint de books. E aqui eu posso criar a blueprint e eu tenho que dar um nome para ela e eu vou dar um nome para ela de books e passar o namespace para ela, que é dander name. Beleza. O que a gente pode fazer com isso agora? A gente já tem umas coisas pré-definidas e agora a gente pode fazer, chamar elas, né. Uma coisa que eu vou fazer aqui primeiro é criar a nossa rota. Então, bpbooks.route e eu vou criar uma rota que eu vou chamar de mostrar, um crude, mostrar, só para a gente ver a dinâmica dela. Então, methods recebe um get. E eu vou fazer uma def chamada mostrar mesmo. Mostrar, ela não vai receber nada. E por enquanto, eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Quando eu der agora um flask wrote, flask wrote, ele vai mostrar para mim que, aqui ó, marshmallow no has attribute model schema. Ele está reclamando disso porque eu instalei o flask marshmallow, mas eu não instalei o SQLAlchemy marshmallow. Ou se é marshmallow ou SQLAlchemy, marshmallow ou SQLAlchemy. É o contrário. Ele não estava conseguindo serializar a classe do SQLAlchemy. Então, agora eu acho que ele vai funcionar direitinho. Vamos ver. Rotes. Ele falou aqui, ó, para a gente. A gente tem static get, que é a pasta estática do flask, onde ele guarda arquivos estáticos. Então, a gente pode registrar essa blueprint aqui que a gente criou. Então, eu vou vir aqui, depois da migração, e vou registrar essa blueprint. Então, from books, from.books, import, bp books, que é a blueprint. E eu vou dar app.register blueprint com esse nome agora, que é o BK. Agora ele vai ter que achar essa rota aqui que a gente cadastrou. Então, dentro do endpoint books, que é a blueprint que a gente cadastrou, é uma rota chamada mostrar, que é definitivamente o que ela faz. Eu vou criar algumas réplicas dessa rota aqui para a gente conseguir brincar. Aqui eu vou criar uma rota de deletar, deletar, e vou definir o nome dessa função para deletar. Só para vocês verem que agora ele vai incluir mais uma rota, que é o mostrar e deletar. Eu posso criar mais algumas rotas, porque o crude é ver, modificar, deletar e atualizar. Então, a gente tem que modificar. Modificar. E a gente checa aqui nas rotas de novo, e ele acabou de colocar mais uma. E agora a gente tem que deletar, mostrar, e faltou cadastrar, inserir. Então, cadastrar. aparentemente agora a gente tem todas as rotas de que a gente precisa, nem todas são get. Acho que modificar é um post, e cadastrar também é um post. Beleza, agora vamos usar as ferramentas prontas que a gente tinha, né? Então, por exemplo, from model.model import book e from serializer opa serializer import book schema O que que eu vou fazer aqui? Para mostrar, eu vou trazer o book schema para a gente aqui e vou colocar ele dentro da classe de mostrar aqui. E eu vou chamar ele de BS, de book schema, não de beautiful soup, por mais que pareça redundante. E eu vou colocar many igual a true. Ou seja, ele vai renderizar mais de um campo para a gente aqui no book schema. Beleza, como que a gente sabe o que tem dentro dessa coisa que a gente trouxe? Então, eu vou dar um result e esse result vai ser uma query, por exemplo, book.query.o E aí eu vou dar um return que vai ser o bs.jsonify dele que é o jsonify de um objeto. O objeto que a gente tem é o result e eu quero que o status dele seja 200. A gente está presumindo que isso aqui vai dar certo. O que eu duvido muito. Então, agora vamos subir essa aplicação a flask run e vamos fazer um request para essa rota mostrar e ela tem que mostrar uma coisa vazia. Então, barra mostrar response 200.json, porque eles deu um jsonify, veio vazia. Ou seja, sem dados, aparentemente, funciona. Não sei, não sei, estamos sem dados. Vamos ver o que vai acontecer agora. Quando a gente... eu vou colocar o cadastrar antes. Eu acho que é o mais interessante a se fazer aqui, né? Deixa eu só tirar o flask run para ele não ficar atualizando a aplicação o tempo inteiro. E agora eu quero pegar, por exemplo, o book schema aqui. Que vai serializar o que veio para mim, só que agora ele vai cadastrar um por vez. Porque eu quero que seja um por vez, acho que vai ser mais simples. E aí a gente vai fazer... Ah, no cadastrar, book schema. Aí eu quero que ele me traga... Uma função interessante aqui que a gente pode pegar, que a gente não importou aqui, é o current app. Current app, que é onde vai estar o nosso DB, que a gente cadastrou lá no model aqui, no configuração. E uma outra coisa que a gente precisa pegar é o request, que vai trazer a requisição para a gente. Então, aqui, por exemplo, ele vai dar o request.json. E quando a gente mandar um json para lá, ele vai ter que cair um json aqui. Então, vamos só testar. Print request json no cadastrar. Eu vou levantar a aplicação aqui e vou fazer um request para barra cadastrar. Um post. Cadastrar. Post. Post is not defined from request import post. Coder, tal, tal, tal. Não sei o que deu de erro aqui. Vamos ver o que deu de erro na aplicação. Ah, the view function did... Ah, beleza. Ele não retornou nada. Então, return none. Agora ele vai atualizar a aplicação. Subiu aqui. Beleza. Ele deu erro no response. Se a gente mandar um content... Oh, content. Aqui, ele retornou para a gente o erro do flask. Que a view não responde um tipo válido. Se ele mandasse um dicionário vazio aqui, provavelmente voltaria um dicionário vazio aqui. Ou não. Então, json. Ah, ele está reclamando porque ele está esperando... Será que é porque ele está esperando um dado aqui? Então, vamos lá. Json igual a... Nome... Dois pontos eduardo. Cadastrar. Cadastrar. Method post. Vou colocar o host em comigo. O que ele deu de erro aqui agora? Dicts not callable. Beleza. Agora ele deu um erro aqui do flask. Show. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver se ele printou o dicionário que a gente mandou para ele aqui. Ah, esse tec de erro é grande. Essa foi a hora que deu 500. Tal, 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 tal. Ó, 200. Vamos ver o que vai acontecer agora. Restartou a aplicação. Vamos mandar aqui. Dict json not callable. Ah, mas chegou aqui, ó. Nome noni eduardo. Beleza. Era isso que eu queria mostrar para vocês do request.json. Agora, a gente vai ter que fazer um trâmite muito doido. O bs aqui, ele tem o bs.load. Ele vai pegar esse json e vai transformar num objeto da nossa classe. Vamos colocar um ipdb aqui para a gente ver o que vai rolar aqui quando eu fizer isso aqui. Ah, fiz o post, ele travou porque ele parou aqui no debugger. E aqui, esse bs.load, vamos ver o que ele faz para a gente. Ah, não quer copiar? Ou não quer colar? Aí, ó. Olha que massa. Ele transformou para a gente. Ele retornou uma tupla. O resultado zero dessa tupla é o book que a gente acabou de inserir aqui no modelo. Então, se eu pedir ponto livro, ele não vai conseguir nada porque ele deu erro, né? E por que ele deu erro? Porque a gente mandou um valor que ele não estava esperando aqui, né? E os valores que a gente quer são livro. Vamos colocar aqui escritor. Eduardo, Eduardo. Vamos fazer esse json bonitinho aqui. Eu vou chamar ele de dados. Escritor, Eduardo. Livro. Eu vou colocar tudo minúsculo, para ficar mais fácil de escrever depois. Escritor, Eduardo. Livro. Python. Eu falei que ia colocar tudo minúsculo, eu só sei escrever minúsculo. E aqui no json eu vou mandar dados. Agora ele reclamou porque o server não está de pé. Plastic run. Agora ele travou aqui. E vamos ver o que ele retorna para a gente aqui nesse bsload. Bsload zero. Ponto. Livro. Python. Escritor. Eduardo. Funcionou. Ele conseguiu serializar para a gente, o que já é uma coisa legal. Então, significa que aqui, ele serializou, mas ele vai retornar duas coisas, não é uma tupla. Com o livro e o erro, caso o erro ocorra. Beleza. Aprendemos o básico aqui. O que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar o current app, que é o nosso app, que foi colocado um db aqui no modelo e chamar ele aqui. O current app.db. Session.ed. Aí ele vai adicionar o livro que a gente inseriu aqui. E aí a gente tem que dar tudo isso aqui. Ponto. Commit. Commit. E ele vai colocar dentro, lá dentro do livro para a gente, vai colocar dentro do banco de dados. Para a gente renderizar isso aqui, o bs tem uma coisa bem legal aqui, que é o bs.jsonify. Ou seja, o bs já tem o jsonify dele, que manda o que a gente mandar para ele. Então, e aqui, como ele vai criar, a resposta é do zenz1. Tirei o debugger. Vamos ver se ele vai retornar certinho. Ponto, json. Funcionou. Significa que a gente conseguiu cadastrar a primeira coisa no banco. Se a gente pedir para ele mostrar agora, Get, mostrar. Yay! Está funcionando. Se a gente inserir mais um, e pedir para ele mostrar, tem dois. Beleza. Já fizemos parte do CRUD, né? A gente já conseguiu inserir, a gente já conseguiu mostrar. Falta agora conseguir deletar e modificar. Vou modificar primeiro. Vamos deletar. Deletar é mais fácil. Deletar eu tenho aqui, eu vou pedir para ele um identificador. Então, identificador. Ou seja, quando a gente viu os retornos, aqui a gente tem id1, id2. Poderia ser por qualquer tipo, por nome, por livro, mas eu vou colocar pelo id, porque eu acho que a gente vai se enganar menos. Então, o que veio aqui, vira o argumento dessa função, que é identificador. Agora, a gente vai ter que buscar no banco, fazer uma query, para a gente conseguir pegar esse registro que a gente acabou de deletar. Esse registro que a gente quer deletar. Então, por exemplo, eu tenho essa classe aqui, book, que é do ORM. Então, book.quare. Então, eu vou pegar, vou fazer uma busca no banco de dados e vou dar um filter. Eu vou filtrar ela pelo quê? por book.id, onde o id seja igual ao identificador que a gente vai passar aqui para ele. Então, ele vai pegar isso aqui e para a gente deletar, a gente pode dar simples um delete. Se eu não estou enganado, eu acho que é isso. E a gente tem que dar um commit de novo para ele deletar isso aqui. E aí, corrente é .db, ponto, ah, commit. Acho que a gente pode fazer isso aí. Pode retornar um return, jsonify. Hum, eu não importei o jsonify. jsonify, que é uma coisa do Flask para transformar tudo em JSON na saída, jsonify. E eu vou dar um jsonify de, sei lá, deletado. Para ficar, assim, causando bastante medo, assim, nas pessoas. O aplicativo estava de pé, mas eu vou restartar ele. quando ele está nesse módulo ali. Então, agora eu tenho que mostrar, tem um id1, id2. Para deletar, qual que é? É deletar identificador. Então, deletar 1. isso é um get, get, e não tem json. Hum, deletar 1. O que que faltou aqui? Vamos ver. Quando a gente manda deletar, vamos ver o erro aqui. Type o, gente, object of type set is not serializable. Ah, identificador que veio aqui, a gente não consegue deletar. Por quê? Booking, quer, filter, ele vai filtrar. Onde o livro foi igual ao identificador, qual o identificador que a gente colocou? 1. Então, onde o identificador do deletar foi igual a 1, deletar, identificador, get, voltar aqui e ver. aqui. Eu deixei o deletado como dicionário. Muito provavelmente agora, quando eu pedir, ele vai falar que foi deletado e quando eu chamar aqui o post ou o get de mostrar, ele não está lá. E vamos deletar o segundo registro aqui para ver o que que acontece. Beleza. Funcionou o nosso deletar também. Então, isso significa que está tudo uma maravilha. Agora, para modificar, modificar é um pouco mais chato. porque a gente tem que ir lá, fazer a query, selecionar. A gente vai ter que fazer uma query parecida com essa. Então, por exemplo, se eu quiser deletar por ID, eu vou manter por assim. Então, eu vou chamar isso aqui da minha query. Acho que é uma coisa legal. E aí, na query, eu vou dar um query.update. Update. E aí, o que que eu posso atualizar aqui? Eu posso atualizar o meu JSON, o que vier do request. que foi a mesma coisa que a gente tinha feito aqui na hora de pegar o request.json. Então, ele vai atualizar os campos que vieram com esses campos que tem agora. E a gente manda um commit aqui. E a gente manda um commit. E a gente pode retornar a query que a gente fez aqui em cima e ver se ele retornou exatamente o identificador que a gente queria. Então, acho que é isso. Return a bs.jsonify. O bs não está aqui. Então, vamos copiar ele para cá. Pan. Então, bs.jsonify. E a gente vai mandar para ele o query, que foi o primeiro resultado, .first. e vamos ver se ele vai conseguir modificar para a gente aqui. Então, se a gente vier aqui, a gente tem nenhum. Opa! Está fora do ar o nosso servidor. Vamos mudar um flaskyram. Se a gente for aqui dar um get, não tem nada. Vamos dar um post para a gente cadastrar dados e vamos cadastrar o mesmo dado várias vezes para a gente ter vários IDs. Mostrar. A gente tem seis IDs. Vamos tentar modificar. agora. Então, post. E agora, eu vou criar um novo dado. E ele vai ser um... Como é que era que a gente já colocado? É... Livro. Livro vai ser python3 é muito melhor. E o escritor vai ser o flask é melhor. do que jungle. E agora é na hora de... Agora vamos atualizar. Então, para atualizar, a gente tem que fazer um post na rota que a gente colocou como modificar. Então, barra modificar. Eu esqueci de colocar o ID aqui, né? Então, vamos lá de novo. Vai dar errado. A gente tem que colocar o identificador aqui. Opa! Aqui dentro. E o identificador aqui dentro. Isso que dá, sair copiando o código. Ele já atualizou o server de novo. E aí a gente vai modificar o ID pelo novo dado. E qual é o ID que a gente vai modificar? Eu vou modificar o ID 3. Hum... Deu o erro de novo. Basic query. Escrevi errado. First. First. Famoso, burro. Vou modificar o 3. E agora, vamos pedir para ele mostrar tudo. Ha! Escritor. No ID 3. Flask é melhor do que jungle. Livro Python 3. É muito melhor. Acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu queria fazer um crudezinho. Eu vou subir esse projeto como crudezinho. Então, eu vou aqui colocar para vocês alguns procedimentos. Como rodar esse projeto. Flask run. Como fazer as migrações. SH também. Então, vai ser um... Flask db init. Flask db migrate. E o flask db upgrade. E aí, é isso. Aqui eu vou colocar... 2. Vou deixar. Vou deixar aqui. Mas eu vou colocar aqui como... crudezinho. Crudezinho. Experiência com... Crude usando o flask e suas ferramentas. E aqui eu vou colocar flask. Flask SQLAlchemy. Flask migrate. Flask marshmallow. SQLAlchemy. Marshmallow. Ah, não precisa colocar flask, não é? Marshmallow... Não é flask. Marshmallow underline SQLAlchemy. Beleza. Então, é isso. Aqui tem como rodar. Como rodar o projeto. Como fazer as migrações. Aqui tem o apoias live de Python. E a experiência. Que é tudo isso aqui. Eu vou dar um git init aqui. E eu já comento para vocês poderem brincar com isso depois. Então, é isso. Muito obrigado, jovens. Espero que vocês tenham se divertido. Eu parei meu carnaval aqui para a gente poder brincar um pouquinho. E tentar entender como é que funcionam todos esses esquemas. Tanto do Factor, quanto do Banco de Dados. E é isso. Obrigado. E apoiem a live de Python. Vamos fazer um jovem muito feliz. E ter Coca-Cola para a gente já tomar as segundas-feiras. Obrigado. E valeu.